As pesquisas históricas em nosso município, iniciou seus trabalhos de investigação histórica constituindo o acervo que principia a historiografia local. Foi o autor da letra do hino de Macaé, evidenciando o mar e a areia morena da praia de Imbitiba, que tanto amava. Foi membro fundador da Academia Macaense de Letras, criada em 10 de julho de 1963. As muitas homenagens que lhes são conferidas, evidenciam um exemplo de vida, pautado na honestidade, no trabalho, na humildade e no amor despedido à terra em que nasceu. No próximo ano, será celebrado o legado e os 90 anos de rastros deixados por Antônio Álvares Parada, mais conhecido como Tunito, em nossa história. Aplausos Aplausos Aplausos